...maravilhoso evento dos 60 anos da Regional do Rio de Janeiro. Parabéns pela festa e foi realmente bastante oportuno se fazer essa festa junto com o primeiro simpósio do capítulo brasileiro do SDS. E vai ser, seguramente, talvez a gente não seja tão jovem para presenciar o que poderá ser essa aproximação entre a SBCV e o SVS. Seguramente nós teremos grandes frutos, muitos frutos colheremos no futuro. A semente foi lançada, a aproximação foi feita. E eu preciso publicamente aqui dizer a todos que isso ocorreu numa conversa informal, num almoço, em 2011, no Congresso Brasileiro, em São Paulo, quando o doutor Henrique Coássia, que está aqui presente, nós conversamos a respeito da tão pouca participação nossa nos congressos americanos. E por que não se criar o capítulo brasileiro? Eu permiti a ele que nós iríamos trabalhar nisso. Fomos eleitos para a presidência da Nacional, era ainda presidente da Regional de São Paulo, e começamos a trabalhar para fundar o primeiro capítulo brasileiro do Society for Váscula Sérgio. O que aconteceu? Hoje nós estamos com 398 associados. Exatamente 398. Surpreendeu a todos. E vou dizer mais, muitos ainda não se associaram, porque não sabem os benefícios que esta associação trará, tanto para a SVCV como para o SVS. O interesse, eu tenho a impressão, é muito grande aqui, mas talvez muito maior nos Estados Unidos para esta aproximação. Eu acho que nós entregamos ao doutor Virgínio a tarefa do primeiro evento, e pelo que nós pudemos ver hoje de manhã, nesta primeira sessão, a excelência das apresentações, nós vamos ter uma ideia do que nós vamos ter ainda hoje, durante o dia inteiro e amanhã. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o doutor Henrico e agradecer o doutor Henrico Asser por tudo que ele tem feito e está fazendo e ainda vai fazer pela sociedade brasileira, pela SVCV. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o doutor Henrico Asser, que ele se levantasse, por favor. Ele, quando conversou conosco, em 2011, ele era responsável pelo Comitê Internacional, das Relações Internacionais. Então, estava exatamente nas funções dele no SVS. E é a partir daí que surgiu essa parceria. Muitos me perguntam para quê. Eu acho que essa pergunta vai ser respondida. Nós temos muito o que fazer. Gostaria de que todos que já participam do SVS, não sei quantos nós temos aqui, participantes do SVS, e estivessem hoje, às seis horas da tarde, uma primeira assembleia, uma primeira reunião, que nós temos que decidir como vai ser o capítulo aqui no Brasil, como serão os próximos eventos, se serão eventos itinerantes, se será um evento fixo em alguma capital brasileira. Por mim, eu deixaria no Rio, maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, mas eu acho que todas as outras cidades merecem também ter o evento. E como melhorar, aumentar e trazer mais representantes do SVS, não só dos Estados Unidos, como da Europa, para que nós possamos trocar informações e crescer juntos. Nós precisamos crescer juntos. Muito obrigado. Eu espero que todos possam comparecer hoje, às 18h, 18h15, né, Virginia? E, mais uma vez, parabenizar o Virginia. Eu sabia que ele ia fazer um belo trabalho, e ele é uma pessoa com uma capacidade de produção e capacidade administrativa muito grande. Parabéns, Virginia, e muito obrigado. Obrigado a todos. Neste momento, passamos a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Regi. Eu queria, na verdade, agradecer, começar agradecendo ao Dr. Carlos, pelas palavras que acabou de falar, mas, na verdade, agradecer pelo que está acontecendo hoje aqui. A Regional do Rio faz 60 anos, como todo mundo sabe, agora, fez agora dia 13 de maio, 60 anos de existência, e, quando nós criamos o capítulo brasileiro da SVS, eu cheguei para o Calório e falei, Calório, eu quero um presente de aniversário. Faz 60 anos, eu quero um presente de aniversário, eu quero fazer o primeiro encontro do capítulo brasileiro da SVS, aqui no Rio de Janeiro. Ele aceitou a ideia, me deu o presente, e aqui estamos nós hoje, fazendo um evento, que foi a segunda coisa que a gente colocou dentro desse evento, procurou trazer um evento diferente do que a gente tem visto no dia a dia. Nós acabamos de sair de um CICE, um sucesso em São Paulo, um evento enorme de cirurgia endovascular. Nós tivemos em março um encontro carioca aqui no Rio de Janeiro. Então, a proposta desse evento da SVS, conversei com o Peter Lones, lá em Washington, era trazer uma coisa que se aproximasse o máximo possível da prática dos nossos vasculares, dos nossos sócios. E nada mais do que, nada melhor do que aproximar a prática que falar de veia, que é, na verdade, eu diria que a prática diária, o dia a dia, do consultório vascular e do próprio centro cirúrgico. E, obviamente, falar de veia, mas falar em alto nível. Então, é falar desde da questão estética, da flebologia estética, até as grandes reconstruções de anós, as grandes cirurgias de veia cava, de troncos brachos cefálicos, enfim. Eu acho que a gente vai, a programação foi feita nesse sentido, dando uma ênfase prática ao nosso encontro dessa vez. Espero que vocês, realmente, aproveitem. E, por fim, eu queria agradecer, na verdade, aos nossos convidados internacionais, que são os nossos representantes da SVS aqui no Rio de Janeiro, nesse evento de hoje. Em especial, o doutor Peter Lorenz foi uma pessoa que, de imediato, se prontificou a me ajudar a organizar, a trazer os convidados, fez uma... participou desse meio de campo, dessa interface entre nós, da Regional do Rio e a SVS. Então, eu queria agradecer, doutor Peter Lorenz, esse engajamento desde o início para o nosso evento ter o sucesso que a gente espera que tenha hoje, hoje e amanhã. Muito obrigado. a cerimônia de abertura e agora o intervalo para a próxima mesa. a cerimônia de abertura